Salve, salve rapaziada, linkeiro na área trazendo mais um vídeo pra vocês e mais um pro nosso canal. Dessa vez viemos aqui trazer pra vocês mais um análise de elencos do mês de março. Pra participar basta vir aqui no canal, comunidade, comenta o link do seu time no FUTBIN, quantas mil coins você tem, quantas moedas você vai ter se por acaso quiser mudanças futuras e também deixa o like zudo nesse vídeo aí. Pra você que quiser ter a certeza de que o seu time será analisado, a gente tem análise do nosso coach Luizão da massa brabo pra caramba pra te mandar um videozão, pra te mostrar o que mudar no seu clube, qual quantidade de coins que você tem, pra que o seu time renda o máximo possível pra você que quiser participar, o link vai estar aqui na descrição. Vamos começando aqui hoje com o Breno Souza, ele falou, salve linkeiro, jogo na antiga geração, tenho 150k em caixa, time FUTBIN negociável, menos o Oblak. Aceito mudanças futuras até 500 mil coins. Jogo com o Zidane no ataque, ele crava muito, meu 10 e faixa. Tentei jogar na 4, 3, 2, 1, mas não consegui me adaptar à formação. O time dele tá na tela, ele tem 150 mil, pra mim o Zidane tem que ser usado numa formação, sei lá, de segundo volante de alguma forma, ele falou que joga com ele no ataque, ele crava demais. É uma opção muito pessoal, mas é uma parada que eu não usaria, tá? Então pra mim ficaria tipo o Xabi e Zidane aqui fazendo MCs, e os outros no ataque, talvez possa até ser uma mudança pro seu futuro aí. No bunker também tem bons jogadores, com 150 mil é real, é que pra mim nem dá pra mudar nada assim, porque o time em si tá muito bom. Eu quero ver apenas como ele joga em game. Em game ele joga dessa forma aqui, com o Depay aberto, forlanze e dano no ataque, o ataque mais pesado da história, mas ele falou que crava demais. Então sim, a real aqui nem tem muito o que mexer, pra ser bem sincero mesmo. Talvez o Oblak aqui, pra mim a zaga tá muito boa, o meu campo também tá muito bom, eu tentaria usar, como eu falei, o Zidane aqui, por exemplo, no lugar do Fabian. Eu usaria sim em game, ó, só pra mostrar. Usaria o Xabi de primeiro, o Zidane de segundo, o Fabian vaza, Depay faz o ataque, e procuraria um ponto aqui, sei lá. Aqui entra o Mbappé? Não entra, né? O Sérgio Ramos joga só com um mesmo. O Mbappé entraria aqui com dois, tá ligado? Uma parada assim. Pô, no futuro mesmo, custa 600 mil. Ele entraria com dois lá naquela outra química dele lá, na outra formação. Pô, eu acho que é de boa, tá? E aí o técnico ainda pode ajudar o Mbappé e o Sérgio Ramos pela liga. Aí o Sérgio Ramos deve jogar com dois, o Mbappé com três. Pra mim é mais viável, mas se gosta de Zidane no ataque, é opção pessoal. Se rende, usa. Vamos agora de Lennon Carvalho. Salve linkeira, 2.2 milhões pra dar o grau. Aí é legal, hein? Joga na nova geração, joga com qualquer formação, com quatro defensores, dois volantes. Se negociava esse mercado, nunca gastou a Coins. Se queria gastar apenas que jogadores endgame, endgame nesse momento não dá. Hoje a gente não tem nenhum jogador assim que você vai falar, pô, esse cara aqui vai durar até o final do FIFA, tá ligado? Infelizmente a gente tem que ir se adaptando ao que o mercado nos proporciona. Na minha opinião, hoje ainda, por exemplo, até tem os endgame, mas pô, 2.2 não dá. Acho que os pontos estão fracos, mas lança aí qualquer mudança que você achar importante. O time dele está na telinha aqui pra gente. Então pô, ele tem jogadores aqui bem legais, né? No banco ele tem um Benader que eu tentaria aproveitar, pra mim o Benader melhor do que o Vard. Então vamos começar aqui de mudanças. Eu tiraria o Vard, Barella e Jorginho. Pô, não é ruim não, mas também não é o melhor do mundo não. Se pá, eu tiraria esse Gordon também, esse Walcott também. Espinazola, beleza. O Van Dijk dá pra mudar por um melhor. Tripier tem melhor também. O Dunaruma pode ficar. Stones, beleza. O Walcott aqui acho que eu vou mandar de base. E o Gordon eu quero mandar de base também. Aqui no banco ele não tem ninguém que entra. Na verdade tem o Benader aqui, né? Que entra aqui, ó. Tá aí o Benader. O Benader tá ficando com um monte de química. Então vamos lá. Aqui você pode colocar um Mbappé, tá? Que tem uma boa durabilidade. Tá aí, 600 mil. Aqui você pode colocar um Kulibali. Cara, aqui ficou complicado, hein? Porque tem esse aqui. Na verdade não precisa ser o Kulibali não, mano. Pra fortalecer o link, você pode colocar o Laporte aqui, ó. Laporte é legal. E vai ajudar no seu link também. Laporte Stones. Aqui na lateral pode ser o Arnold. Fica bem interessante. 264. E aqui na ponta pode ser tipo um Salah, tá ligado? Tipo esse aqui, ó. Custa 400 mil. Pô, pra mim já tá bem melhor. Gastou aqui 1 milhão e meio. Ele tem 2.2 milhões. Esse time dessa forma pra mim bem mais interessante, tá? Laporte mais legal. Você falar, pô, não quero o Laporte não. Não, quiser continuar usando o Van Dijk também, até ok. Mas assim eu acho que fica mais interessante. Talvez no futuro trocar o Jorginho aqui também. Para mim o Barella é mais durável do que o Jorginho. E o restante do time ofensivamente eu acho que tá de boa. E aí falar, pô, endgame não tem como, mano. Mas tipo assim, o Mbappé ainda dura bem. Salah ainda dura bem. Esse Arnold dura bem. Laporte também dura bem. Tem uma boa durabilidade. Agora falar, endgame é muito forte pra esse momento do jogo. Vamos agora de família Santos. Opa, tudo bem então? Tô tomando bastante gols e minha zaga tá abrindo toda hora. Então talvez, pode ser, que não seja o problema sua zaga também, né? Pode ser que você esteja tirando o zagueiro. Pode ser que você esteja tirando os volantes. Mas vamos ver. Ele tá falando que o zagueiro fica seguindo quem não tem a bola. E deixa a zaga aberta. Talvez você esteja mandando ali o botão de conter com o companheiro. Você tem que conferir isso. Se na hora que o seu cara tá acompanhando quem não tá com a bola. Se bem que tá acompanhando quem não tá com a bola, né? Mas enfim, pode ser isso também. Que ele esteja apertando duas vezes. Dá uma olhada se aparece alguma coisa em cima da cabeça. E ele falou que tá com 250 mil. Vamos dar uma olhada no time. O time dele tá na tela. A zaga dele é forfanar Stones. Então, tipo assim, ele tá com uma zaga legal. Pra mim não tem motivo disso acontecer. Ele tá usando o Lan, tá usando o forfanar Stones. Isso aqui, pra mim o Lan. O Lan, beleza, tá? Talvez até mesmo renda mais de volante do que de lateral. Então, assim, a gente vai ver aqui no time dele. Que ele só tem segundo volante, ó. Guiri. Guiri é uma ponta, né? Beleza. Fábio Vieira aqui. Segundo volante. Ramsey. Segundo volante. Olegar. Meio ofensivo. E aí tem o Lan aqui. Então, assim, talvez eu trouxesse esse Lan pra cá. Alguma coisa do tipo. Pra tirar o Ramsey aqui. E usar um outro lateral. Ele não falou em qual formação ele joga. Então, provavelmente é nessa mesmo. Então, assim, ó. Eu tiraria esse cara aqui. Passaria o Lan pra volantão aqui, ó. Tiraria esse mano aqui. E dessa forma, todo mundo da Premier League ficou com 3. Aqui abriria espaço pra talvez a gente colocar um jogador da Ligue 1, né? E ajudar o link do Guiri e do Mbappé. Eu tava usando um técnico da Premier League, eu acho. Ou de outra liga, que não era necessário. Então, eu coloquei aqui o técnico francês da Ligue 1. Já ajudou o Guiri. Já ajudou aqui o Mbappé com 2. Então, se por acaso existir um lateral esquerdo francês, vai ajudar o Mbappé e o Guiri. E aí, pra mim, resolve os outros problemas. Negócio que eu acho que não tem. Laterais esquerdos franceses que a gente tem. Pô, tem o Theo, mas vai jogar com 2 de Química. Eu acho que brinca. De boasas. Tem o Mendy também. Mas, né? Pra mim, o Mendy já tá ultrapassado. Você não vê ninguém usando mais. Então, assim, eu acho que eu iria de Theo mesmo. Talvez no futuro, quando esse Mendy aqui cai de preço, eu consigo usar ele. Então, esses aqui são os laterais esquerdos franceses. Então, dessa forma, joga apenas ele com 2. Joga o Guiri com 3. O Mbappé com 3. E todo o restante tá aí. Eu acho que ficou legal. A defesa ficou legal. Pra mim, a volância dessa forma aqui fica melhor com o Lange. Tem um bom passe também. Então, vai ter uma boa saída de jogo. Tem um drible até beleza. Fabieira e o Guiri aqui fazendo essas posições abertas. Mas, tem um pouquinho de defesa. Se colocar pra voltar pra defender, fica consistente. Acho que é isso. E aí, sobre os zagueiros, não tem problema na zaga, tá? A zaga é boa. Talvez os seus zagueiros estejam saindo pra cobrir, porque o seu lateral saiu pra cobrir, talvez, um espaço em vão. E aí, esse cara abre pra cobrir o espaço. Então, talvez você possa testar uma outra formação que não seja essa 4-1-2-1-2, né? Aberta. Talvez você possa jogar na 4-1-2-1-2 fechada. Fica assim, ó. Aí, no caso, esses caras vão fazer MCs. E aí, eles vão ajudar um pouco mais na sua marcação. Aí, esses caras cobrindo o espaço no meio, talvez os seus laterais e os seus zagueiros não saiam da posição. Ou, talvez, você tenha até mesmo que jogar com uma formação com dois volantes. Por exemplo, numa 4-4-2. E aí, você deixa o Lange preso aqui de primeiro. Pode ser o Fabio Vieira de segundo. Sei lá, o Odegaard no ataque. E o Guiri, o Mbappé aberto. Ou o Odegaard aberto aqui. Ou numa 4-2-2-2-2, tá? Tem que testar porque, talvez, os seus zagueiros saiam da posição pra cobrir algum espaço deixado. Ou algum espaço pro jogador que tá passando alguma coisa do tipo. Então, o problema pode ser a formação também. Vamos de Luiz Paulo Soares. Salve, Linker. Você é o melhor. Parabéns pelo seu trabalho. Esse é o meu time primeiro dono. Tem 1.2 milhões pra melhoria. O que você indica mudar nesse time? Ele joga na 4-2-3-1 e 4-2-2-2 na antiga geração. Um forte abraço. O time dele tá na telinha aqui pra gente. Eu, particularmente, não gosto muito do Balak. Eu acho ele o meu bonecão do posto, apesar de ter um excelente chute. Então, ele tem o Spinazzolo pra mim legal. A dupla de zaga dele pra mim também ok, tá? O Arnold bom. O Donnarumma bom. Aqui ele tem Ben Eder. Aqui a gente tá com o Ito e Sanchez. Então, pra mim, joga dessa forma mesmo. O Brolin bom também. O Mbappé bom. Cara, eu acho que a mudança ficaria aqui por conta do Balak, talvez. E aqui no banco... É. Ninguém aqui do banco, pra mim, vai entrar lá. Só o Ben Eder de subzão mesmo. Assim, com 1.2 milhões, eu provavelmente tiraria o Balak. Talvez até o Fofaná, pra falar a real. Ó, com 1.2 milhões, você pega um cara mais soltinho, tipo o Pirro. Você pode falar, pô, Pirro não é legal. Esse Tote Icon é legal pra caramba, tá? Tanto é que custa 900 mil. Cara, é bem legal. Pode pegar aqui um Matthaus. Esse aqui, ó. Legal pra caramba também. Não tem um drible muito bom, mas é legal. Tem uma boa finalização, tem uma boa defesa. Talvez até seja mais um primeiro volante, né? Ó, dando uma olhada aqui na Ligue 1, a gente tem só o Verratt. Mas o Verratt é mais um primeiro, na minha opinião. Se não se importar, você pode usar. Verratt e o Fofaná, por exemplo. Eu só acho que o Balak não é lá a melhor opção, tá? Você pode usar o Verratt, por exemplo. De primeiro, talvez o Fofaná, até subindo um pouco mais. Ou até mesmo tirar o Fofaná e trazer mais um. Um bugadão é esse Renato Sanz aqui, ó. O cara corre 87, você vai falar, pô, mano, curto não. Mas ele é diferente, tá? Sem falar que se receber algum informe, fica legal também. É uma opção também, é um cara que normalmente é bem bugado. Você pode comprar e testar. Então, assim, aqui, normalmente, eu preferiria usar o Fofaná de primeiro. E trazer um cara um pouco mais rapidinho aqui, pro lugar do Balak, pra chegar lá na frente. Tirando isso, o resto tá legal. Vamos de Vitor Caetano. Salve, link, time fui negociável, 2.5 milhões pra investir. O time tá me agradando. Mas tenho que melhorar, me ajuda aí. O time dele está na tela. Ele deve jogar numa 4-3-2-1 aqui, pelo que eu já tô olhando. Pô, é um time muito bom, né, velho? A real é que mesmo tendo toda essa grana, é difícil mexer nesse time, hein? Sendo bem sincero. É, os dois links que ele me mandou são assim. Então, aqui, o Dante, pra mim, tem que fazer um MC aqui, junto com o Pogba e com o Churan. Talvez você possa trocar o Churan e, da mesma forma que eu indiquei o Verratti, você possa trazer o Verratti aqui pro lugar dele. O Verratti, normalmente, vai ser um cara um pouco mais ágil, tá? Você vai ver aqui que o Verratti, ele tem mais velocidade. Não tem tanta defesa, mas ele é um cara que é muito rápido. Então, é um cara que deve ter uma composição defensiva aí bem legal. Pode ser uma opção pra troca. Pra mim, o Atal, legal. Você poderia até mesmo usar o Atal aqui de volante, só que aí teria que mudar a formação, né? Talvez uma 4-2-2-2, 4-4-2-2, só que aí o Mbappé não faz essa posição aqui, não vai adiantar, não. Mas o Atal na lateral também é muito bom. O Maldini nem se faz, o Sérgio Ramos também não. O que você poderia fazer é pegar uma versão melhor do Theo, só que o outro Theo que tem aqui é só o Tote, né? E aí é um milhão e meio. Não sei se você tá disposto a gastar e não sei nem se vale a pena também, pra falar a real. Mas é uma mudança que dá pra fazer. O Garrincha é bom, o Mbappé é bom, o Dante fazendo aqui a Meiuca, beleza. O Waller também é muito bom. A menos que você queira trocar o Waller também, mas tipo assim, é um cara muito bom e na minha opinião durável também. Então assim, pra mim nem tem muito o que mudar. Dessa forma aqui, eu jogaria no 1-4-3-2-1 com o Verratt, o Pogba e o Dante aqui. O Dante mais aberto, né? Mais solto, na verdade. E dessa forma aqui no ataque. Mano, pra mim é um time muito bom, até mesmo com o outro menino que tava aqui que a gente tirou, é legal. Nem é necessário colocar o Verratt. A única mudança aqui no lugar do Theo realmente seria o Tote. E é isso aí, é um time muito bom. Então, eu nem mudaria pra falar a real, eu deixaria o Theo em forma do jeito que tá. Pra poder fazer mudanças mais significativas no futuro, tá? O vídeo que eu tinha pra vocês hoje então era esse. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Pra ter análise premium, o link tá na descrição. E pra você que quiser participar, basta comentar. Mais uma calma, comentem apenas uma vez, tá rapaziada? Você pode comentar uma vez por semana, tá? Mas não flodem ali várias vezes seguidas, porque aí isso atrapalha. Às vezes eu analiso em um momento e lá no futuro eu esqueço e vai aparecer de novo. Então, comenta apenas uma vez ali, uma vez na semana, uma vez a cada dois dias. Não comenta várias vezes seguidas não, porque vai acabar atrapalhando. Tamo junto, até a próxima, é nóis. E eu fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho